o pessoal eu quero contar que um que aconteceu na entrega que eu fiz a do ifood né de carro o valor dessa entrega ela saiu para mim por 93 reais mas porque que essa entrega saiu por 93 reais eu vou deixar a entrega aqui do lado vocês vão vendo ela aqui ó entendeu deixa ela aqui ela tocou exatamente 60 reais a entrega para me sair daqui de águas claras e até o guará até aqui dois do guará totalizando aí vinte e poucos quilômetros né só pra mim até o pão de açúcar lá pegar eram duas entregas uma para deixar dentro do guará e outra para me trazer no parque way beleza 60 conto vamos lá só que quando eu cheguei lá quando eu cheguei lá no estabelecimento né o rapaz do estabelecimento falou francisco seguinte uma dessas entrega vai ser cancelada eu me arrebentei tosinho né porque que entrega foi cancelada uma das entregas foi cancelada porque o motoboy anterior né é ele pegou o pedido ele não não deu sair acabou pedindo para tirar da tela dele e assim ele roubou é o termo que a gente usa é roubar não tem pra onde não pegou não entregou roubou não pegou pra ele e aí quando eu cheguei para pegar o mesmo pedido estabelecimento falou que não ia fazer por conta que já tinha liberado pedido beleza eu acionei o suporte o suporte me deu minha taxa que foi 33 reais por essa entrega eu falei para eles a gente que fala o seguinte pô eu vim até aqui rodei 20 quilômetros de carro vim por 60 reais e agora eu assisti uma entrega da minha tela vai ficar 30 e aí o que é que eu ganho com isso com essa reclamação eles pagar minha taxa de deslocamento né daí eu fiz a outra entrega que totalizou 93 reais né a teve a taxa de 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 deslocamento daquela entrega mais alta entrega mais a taxa de espera que eu fiquei mais de uma hora esperando eles fazer o pedido lá então a taxa de espera a taxa de deslocamento e a taxa de entrega da outra do outro pedido então totalizando 60 ou 93 reais então vai ficar esse valor aqui e eu vou publicando mais vídeo aqui pra vocês sobre as corridas de carro tá bom fica ligadinho aí é só se inscrever curtir comentar e compartilhar jogando os grupos estamos juntos até o próximo vídeo